Marina Morena, Marina Marina, você, faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu Me aborreci e me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranjou outro igual Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal Marina Morena, Marina, você se pintou Marina, você, faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu Me aborreci e me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal De mal com você 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 Que Linus De mal com você De mal com você Obrigado.